E vamos lá de coisa boa? Presta atenção aqui no Rude. O Júlio já tá aqui. Fala, Julião, meu querido. Grande Rude. Cara, que alegria receber você aqui. Alegria imensa é a minha de estar aqui participando. A gente que se conheceu há pouco tempo, né? Lá com o Paulo, né? Eu lembro disso. Que bom que eu pude vir aqui falar de coisa boa agora. Não, e sabe por que eu tô feliz de receber você aqui? Como você disse, há pouco tempo eu troquei o maior papo com o Júlio, a gente ficou muito tempo conversando. E aí o projeto, era um projeto e eu fiquei super feliz de trazer uma nova passalete. Exatamente, a segunda. A do shopping já é um sucesso tremendo. É um sucesso, graças a Deus. Aí eu falei assim, mas Júlio, mais outra passalete? Você já não tem uma passalete no shopping? Aí o que você me falou? Três Lagoas é uma cidade em expansão, meu amigo. Merece. Uma cidade que promete muito. É uma cidade do futuro, gente. A Três Lagoas, olha, tá no coração do pessoal da Passalete. Tá fazendo um sucesso danado. A cidade, a Passalete estudou o mercado pra colocar essa loja, essa segunda loja de Três Lagoas e viu que merece. E tem espaço realmente, financeiramente falando, economicamente falando, é uma cidade que vale investir. E tem uma galera, sabe, que também não vai ao shopping, mas gostaria de comprar na Passalete. O que vai fazer agora, a partir de amanhã? Vai comprar lá no centro na Passalete. Então, minha gente, presta atenção aqui no Rude. Olha que notícia incrível. A Passalete, além daquela loja que já tem no shopping, famosa, conhecida, todo mundo compra lá. A partir de amanhã. Amanhã. A partir das nove da manhã, encontro marcado. Antônio Trajano, bem no coração mesmo ali da cidade, você vai poder participar com a gente da mega inauguração da Passalete. 30% de desconto e pra todo produto e toda a forma de pagamento hoje. Então, presta atenção, minha gente. Amanhã, nove horas da manhã, Antônio Trajano, mega. Uma imensa inauguração que você não pode ficar de fora. É a inauguração da nova Passalete no centro, no coração de Três Lagoas, pra atender você, viu? De todos os bairros, central, né? Exatamente. Agora, Rude, o pessoal tem que chegar um pouquinho antes. Sabe por quê? As 100 primeiras pessoas que chegarem lá e entrarem na loja, participando da inauguração, a gente vai fazer uma contagem, vai ganhar. Abre aqui e mostra para o seu público, para os seus... Ah, rapaz, que legal. Para a pessoa que está assistindo. Olha, 100 primeiras pessoas. Nós temos 100 dessas. Como que é o nome disso aqui que se chama? É uma Eco Bag. Eco Bag. Na minha época de garoto, eu chamava sacola. Eu chamo de sacola. É, na minha época de garoto, eu chamava sacola. Levar material escolar numa dessas. Você também? Eu também. Ah, pá. Ah, pá. Ah, pá. Ah, pá. Ah, pá. Você é do meu? Você é do meu? Ainda era de político ou então de um café famoso que tinha... Exato. Esse é do café, do café que eu conhecia. Do político eu não usava muito, mas de um café... Então, minha gente, ó, essa Eco Bag, que agora ganhou um nome bonito. Exatamente. Eco Bag, Eco Bag, é para os 100 primeiros que chegarem na inauguração. A inauguração começa às 9. Às 9 horas em ponto. A gente vai fazer uma contagem, uma cerimônia rápida e vai abrir a loja às 9 em ponto. Então, se você conseguir chegar um pouquinho antes, recomendo, viu? Porque 100 pessoas, meu Deus do céu, 100 pessoas vão passar por lá assim, brincando. Exatamente. E olha, dando um gancho naquilo que o Rude falou agora há pouco sobre a máscara, por favor, levem a máscara, a gente vai pedir que usem dentro da loja, tá bom, pessoal? Está dado o recado. Importante. E é isso aí, gente. Obrigado mais uma vez a você, Rude. Obrigado pelo espaço. Está todo mundo convidado amanhã às 9 horas. Não perca a mega inauguração da segunda loja Pastalete. Essa é um presente para você sortear aí para o pessoal que está curtindo. Isso, Roberto, isso aqui é a centésima primeira, né? Porque as 100 já ficaram lá. Exatamente. Essa aqui é a centésima primeira. E essa aqui já tem o nome aqui embaixo, ó, TVC Agora. Essa é a sua. Para quem mandar foto, para quem compartilhar a live, enfim. No final do programa eu vou presentear um telespectador, então, com essa eco bag. Agora, se você não quer depender do sorteio, é só chegar cedo amanhã na grande inauguração da Pastalete ali na Antônio Trajano, no centro da cidade. Ponto de referência para ficar mais fácil de encontrar? Bradesco. Bradesco. Não tem, não tem... Exatamente, em frente ao Senac, não tem como errar. Então, meu irmão, faz o seguinte, ó. Temos um compromisso a partir de agora. Sempre que você puder, venha fazer uma visita aqui ao TVC Agora. Combinado, muito obrigado. Ou manda a galera lá da Pastalete, porque eu quero trazer aqui novidades. Eu quero mostrar calçados, eu quero mostrar lançamentos, que eu sei que tudo quanto é tipo de lançamento vocês têm lá. É fast fashion. Né? Porque é nome? Fast fashion. É moda rápida. Tudo que acontece no mundo da moda cai dentro da Pastalete assim, ó. Caramba. Instantâneo. Uma aula eu tomei hoje aqui é eco bag, é fast fashion. Nossa Senhora. Rude, muito obrigado, espero você ao encontro marcado. Vai lá depois do programa. Sem dúvida, estarei lá. Minha mulher é apaixonada pela Pastalete. Nossa Senhora, então é a pessoa certa pra ir. Valeu, obrigado. Meu irmão, obrigado pela presença, até mais. Eu que agradeço. Essa aqui eu vou deixar aqui, porque essa aqui é a nossa. Eita! E beleza.